Eee, tamo de volta com mais Batemkaitos Origin. Ui! Vamos continuar, galera, de onde paramos? Nós entramos aqui na igreja pra upar os bonequinhos e vamos sair já. Ah, eu tô trazendo intercalado. Batemkaitos, Drova, Batemkaitos, Drova. É... eu tenho que dizer uma coisa pra vocês, mano. Só tá saindo jogo caro ultimamente. Eee, eu tenho ficado meio desmotivado de jogar algumas coisas por causa disso. Então, se eu ficar intercalando de jogo, porque eu tô jogando muito um jogo só, eu peço desculpas aí, beleza? É... vamos lá. Money is short, né? O dinheiro não tá tão... tão alto assim. A gente voltou pra cá, que era aquele lugar onde as pessoas tinham virado sombra. Ah... nós já vimos esses diálogos no passado. Ahn... Vamos tá voltando pra... vamos entrar dentro de uma casa aqui. Ver o que que tem aqui dentro. Essa é aquela casa que tinha uma criança, né? Um bebê. O que que será que aconteceu aqui que todo mundo virou fantasma, né? Será que o jogo vai mostrar pra gente o que aconteceu? Ahn... Acho que o jogo não vai mostrar absolutamente nada. Ah, uma coisa, galera, interessante. É... quest magnus. Olha isso aqui que interessante. É... Pera aí. Quest magnus. Tem uma lista... Se eu não me engano... Eu preciso ver... Não. Mix recipe. Eu esqueci como é que faz pra ver o mix recipe. Tem um botão que a gente aperta... A gente consegue ver o negócio de fazer as receitas aqui. Só que eu nunca lembro. Acho que não... Acho que não é aqui. Tem um mixer. Ah, é o espaço. Interessante, ó. Quando a gente aperta o espaço... Água estagnada mais água estagnada... Dá outro... Dá outro item. Flame mais flame... Dá outro item. Ahn... Spark shroom mais outro spark shroom... Dá outro item. Ahn... Eu preciso ver... Água estagnada mais sal... Dá outro item. Eu preciso ver. Esses itens aqui são úteis. Essas combinações... Esse cotton cap... Esse cotton cap... A gente pode fazer... Pode fazer itens de sono. Isso é interessante. Saber essas receitas aqui... É... É bom pra gente poder fazer item nesse jogo aqui. Ahn... Tá... Vamos conversar com os outros NPCs. Ah, peraí. Parece que tem um outro cogumelo aqui, não tem? Peraí, maluco. Ahn... Ah lá... Sand cap spot... Peraí. Peraí, bicho. Ahn... Quest... Eu vou jogar essa pedra... Eu tô pensando em jogar essa Rotten Food fora. Comida podra e faz mal pro personagem. Ahn... Vamos pegar aqui esse negócio. Esse sand cap... O que será que ele faz? Deixa eu ver aqui. Ahn... Deixa eu ver... Aumenta a resistência é choque. Eu acho que dá pra combinar um negócio desse aqui. Deixa eu ver... Não... Não dá pra combinar sand cap com nada aqui. Não dá pra combinar com nada. Vou ver depois como é que faz aqui. Provavelmente dá pra fazer alguma coisa com esse sand cap spot. Ahn... E aí, é doido. Ahn... Ahn... Você tá pronto? Vamos indo. Eita! Peraí, maluco. Agora não. Tem que olhar aqui. Essa mulher vende item, né? Essa é a mulher que não sabe se a gente tá enxergando ela, coitada. Ahn... Deixa eu ver... Essa é o junk. Eu não tenho lixo. Só vende item ruim aqui. Não tem nada de útil aqui. Ahn... Por que você não olha pra mim, coitada dela? Virou uma sombra. Isso me lembra uma parte do Final Fantasy, pra quem não jogou Final Fantasy... Não sei se é Final Fantasy 3, aonde a cidade inteira vira uma cidade fantasma. Quem jogou vai lembrar. Acho que é Final Fantasy 3. Aí você tem que curar a maldição da cidade. E descobrir por que a cidade inteira virou fantasma. Ah! Vamos combinar dois sand caps for um com o outro. Vamos ver se dá pra combinar um com o outro. Eu vou jogar essa pedra fora. Tchau. Vamos lá. Eu acho que dá pra combinar um com o outro, né? Vamos lá. Eu acho que dá pra combinar um com o outro. Vamos ver. Não, não dá. Beleza. Aumenta a resistência a choque, mas não dá pra combinar um com o outro, não. Ok. Inclusive, eu tô com o deck do raio. Eu vou trocar aqui. Eu vou colocar o deck de gelo. Porque eu tô num lugar que provavelmente vão ter inimigos de raio. Então vamos trocar. Beleza. Vamos atravessar aqui agora. Conversar com o maluco ali. E vambora daqui. Tá todo mundo pronto? Vambora. Simboeiras. Agora a gente vai poder ver nessa memória aqui do personagem por que que esse lugar tá todo destruído. Sand Feeder's Nest. Lembrando que eles não enxergam os personagens. Só enxergam o Sagi, né? Estamos entrando no território dos Sand Feeder's. Não deixe que eles vejam você. Uma luta com o Sand Feeder... É morte certa. Nem mesmo magia machuca eles. Se eles os encontrarem, vão os rasgar inteiro. Isso eles irão, Marno. É a sua primeira vez aqui, não é? Fique perto. Caramba, que bicho é esse? Não é esse bichinho que tá voando. Esse bichinho que tá voando eu já matei várias vezes. Não é... Ah, já sei o que que é. O Sand Feeder é aquele bicho ali que tá ali, com certeza. Ah, não. Parece aquela minhoca verde. Ice element. Aqui é gelo, provavelmente, o elemento fraco. Ah, o Sand Feeder parece aquela minhoca ali. Aham. Deixa eu pegar a essência magnética aqui. Ah, esses magnas aqui... Nameless Flower. Não sei se é bom. Aham. Eu vou jogar fora... Eu vou jogar uma Nameless Flower fora. Eu vou jogar até esse Sand Cap Spot. Tchau. Pronto. Só pra dar... Pra dar um espaço maneiro aqui. Vamos pegar aqui. Peguei a essência do magnetismo aqui. Agora dá pra descer. O que que tem aqui pra baixo, hein? Olha, um baú. Não vou acordar o bicho. Olha, Emerald Trust. Que que é isso? É pra mim? É pra mim essa habilidade? Ah, é pra menina. É pra... É pra... É pra... Nossa... Companion. Ah... Tira esse Seven Star. Bota o Emerald Trust. Perfeito. Ela só não tem uma arma de gelo, mas ela tem... Pera aí. Se ela não tem uma arma de gelo... Eu acho que eu vou tirar essa arma de trovão. Embora causa... Não, não vou tirar porque causa choque. Na real, pera aí. Ela... Ela realmente não tem uma arma de gelo pra usar. Ah... O Club... O Poison... Esse Poison Hit seria melhor. Vamos tirar aqui. Vamos deixar esse aqui. Causa veneno. Vamos bater nesse bicho? Ah... Ele tá dormindo. Você não conseguiria acordar mesmo que tentasse. Ah, o bicho tá dormindo. Ok, jogo. Vamos subir então. Tchau. Sobe aqui. Até agora eu não entrei em combate com nenhum bicho. Aqui não dá pra pular. Beleza. Ah, comentem aí, mano. O que vocês estão achando das outras séries do canal? Ah... Drova... Nobunaga's Ambition... Comentem. Ah... Esse bicho aqui deve ser fraco. Vamos lutar com ele. Ah... Vamos lá. Ah... Ah... Escudo. Luvinha. Club. Nossa, olha o dano que o bicho deu, cara. Ah... Vamos ver aqui. Vamos encher o bicho de porrada. Ok, consegui me curar. Olha isso. Ah... Eu vou tal, tá com ela aqui, com a mulher. Ele é fraco contra gelo, aparentemente. Bate no bicho. Ah... Usa o Will. Deixa eu ver. Fura geral com papel. Ah... Caramba, que bicho forte, cara. Vamos a bandagem aqui. Nossa, matou a mulher. Nossa, quase matou a menina. Vamos bater nesse bicho. Vamos bater nesse bicho. Defende. Caramba, que bicho ignorante, cara. Maluco. Ah lá, ganhamos. Caramba, foi uma mistura. Veneno matou ele. Caramba, os bichos estão ficando bem poderosos, né? Ah... Orvata foi adicionado ao guia de campo. Ah, é verdade. A gente tem que matar os inimigos, porque tem um guia de campo, galera. Aquele velho mandou a gente derrotar os inimigos. Deixa eu ver contra aqui, que esse bicho é fraco. É interessante saber. Ah... Deixa eu ver... Ele parece que é fraco contra... Ele não tem defesa contra gelo. Olha o que tudo indica. Pelo que tá mostrando ali. Vamos vir aqui no deck menu. Deck de gelo. Ah... Deixa eu ver aqui uma parada aqui. Tem três porrada fraca, três porrada média. Ah... Três porrada forte, não tem? Deixa eu ver... Esse elmo é bom. Esse escudo é mais ou menos. Eu acho que... Eu vou tirar isso aqui. Eu vou tirar... Esse red beans eu vou tirar também. Esse ice element red beans eu vou tirar. Eu vou colocar mais uma porrada forte. Mais uma porrada média. Mais uma porrada... Vou botar uma fraca, uma média e uma forte. Beleza. Vamos ver se isso melhora os combos da gente, né? Eu quero lutar contra esse inimigo aqui. Cadê? Aparece aqui? Ah, droga. Não apareceu. Então vamos vir pra cá porque provavelmente... Ei! Ah, eu acordei ele! Hum... Ele deve ter uma visão ruim. Mas deve ter um nariz muito bom. Ah... Ele pega nosso cheiro de longe. Ah... Será que tem uma maneira de zoar o sexto sentido dele? Ah... Ah... Ok. Será que tem como zoar o nariz dele? Esse bicho deve ser muito poderoso. A gente vai morrer pra ele. Zoar o nariz de um sand feeder. Será que tem como? Ah... Ele tá dormindo. Ah... Vamos ter que dar um jeito de zoar o nariz desse bicho aqui de alguma maneira. Passar por ali não é fácil. E por que que eu peguei mesmo aquela parada aqui? Ah, foi pra poder descer, não foi? Vamos ir lá pra baixo ver o que que vai rolar. Ver se tem alguma coisa pra fazer aqui embaixo. Talvez tenha algo pra fazer aqui que eu não fiz, né? Ah, não tem como descer. Ah, tem uma... Ah, tem uma fragrância boa aqui na areia. Vamos pegar aqui. Ah lá, o jogo não tinha falado. Palm Sand. Dá pra usar alguma coisa aqui? Deixa eu ver. Não, não dá pra usar nada aqui. Vamos subir. É essa Palm Sand que a gente usa pra acordar o bicho. Zoar o... O nariz do bicho ali, provavelmente, né? Ah, pera aí. Isso aqui é interessante, né? Ah... Não, não é isso aqui. Eu não... Eu parece que eu... Eu não fiz o negócio certo aqui. Porque isso aqui é uma ponte, não é? E ela leva pra lá. Eu acho que eu posso jogar... A fragrância no bicho aqui de cima. Ah, vamos lá. Salta. Bate. Cura. Vamos lá. Um. Dois. Três. Quatro. Porrada. Bufa. Caramba, só porrada aqui. Nossa. Cura o Guilo. O Guilo tá caído no chão ali, bicho. Inimigo ignorante. Vamos lá, Guilo. Não é um prazer, mas... Isso aqui. Viva. Cura o quê? Cura o quê? O... É um prazer. Não tem mais o que fazer. Vamos lá, você bufa aqui. A menina bufa a arma aqui da porrada. Ai, o Guilo morreu Ai Vamos ressalhar o Guilo Que colar aqui Caramba, bicho ignorante, cara Cura o Guilo Uma, duas, três Nossa, olha o dano, cara Bicho forte do cacete, cara Pega escudo com o Saga Nossa, consegui defender o ataque Um, dois, quatro Pronto, agora esse bicho vai apanhar Não Caralho Olha o dano que ele dá, velho Toma Por causa do RNG Olha o dano do bicho, cara Não tem nenhum item de Ressurrective Vamos ter que curar todo mundo Vamos lá, um, dois, três Salta Vamos ver se ela consegue dar um dano bom Não, vai ter que ser só o Guilo Olha o ataque do bicho, cara Que bicho forte da desgraça O bicho tá morrendo, mas ele não quer cair no chão Ele é teimoso Matou a menina Caralho Olha isso, cara Olha isso, cara Isso não é normal, galera Isso não é normal, bicho Olha isso, cara Eu vou dar um ataque mais forte aqui no bicho que eu tiver Um, dois, três Vamos ver Eu posso até Ressar Morreu Cara Que bicho forte, cara Que bicho ignorante da desgraça, cara Que bicho ignorante da desgraça Ah, vamos vir aqui Ah, não tem como usar o negócio aqui, não Pra confundir o nariz do bicho Estranho, né Eu peguei o negócio que faz cheiro Mas onde é que eu vou usar? Vamos ver o que vai dar isso aqui Vamos ver essa merda aqui É chato ter que ficar subindo tudo isso aqui, né Vambora Como será que a gente vai passar por aqui? Deve dar pra confundir o cheiro dele com a parada, né Vamos passar devagar aqui Eita Vamos ver Balm Sand Vamos ver, vamos ver Ah lá Parece que funcionou Botamos o bicho pra dormir Com essa parada de novo Com esse negócio de cheiro Parece que vamos precisar de mais um Vamos colocar o negócio aqui Onda magnética Eu acho que isso aqui vai dar lá em cima, né Provavelmente dá pra subir Mas vamos vim cá pra baixo primeiro Ah, tem item aqui, ó Tem item pra pegar aqui, vamos lá Eita Tinha mais um bicho aqui Ah, vamos ter que dar a volta e pegar mais um negócio Pra poder passar por ele Provável que a gente tenha que dar a volta Pegar o item e depois vir pra cá Eu acho que esse... Ei, combate Eu acho que esse bicho deve ser extremamente poderoso Deve dar hit kill Eu não vou nem tentar brigar com ele Beleza Ah, bufa Aqui Ah, deixa eu ver Um, três, quatro Vamos dar dano com ele Com a menina Com a menina a gente vai bufar primeiro Toma Caiu no chão Beleza, o combo da menina vai ser Destroçador Bufa aqui Maluco, o robô não para de apanhar, cara Olha isso, cara Chapa, cacete Toma, toma, toma Toma Matou Ela usou defesa também Eu vou tauntar aqui com ela Usa poção com o robô Bate, bate, bate aqui Segura Usa isso aqui Usa isso aqui Eu vou puxar o agro pra... Não, vou só bater Quer dizer, vou só usar um itemzinho Com a menina Eu acho que eu vou bufar a armadura aqui Agora eu vou bater aqui Usa o escudinho Ah lá, o dano em área, cara É muito forte esse dano em área que o Guilo dá Eu acho que eu vou deixar o Guilo com a habilidade de gelo em área Talvez seja a habilidade que mais dá dano no personagem E eu não tô sabendo aproveitar Boa, derrubamos o bicho Morreu Agora fluiu melhor o combate Provavelmente fluiu porque... Eu botei mais item de ataque, né? Ah lá, Albreu entrou na lista Então esse inimigo é diferente daquele inimigo lá Deixa eu ver aqui Ah... Ele é diferente, pô Ele é fraco contra... Ele é fraco contra trovão Ele é diferente dos outros inimigos, esse bicho aqui Se a gente pegar a pedra que tá aqui embaixo Se a gente pegar o elemento que tá aqui A gente pode bloquear o Sand Feeder aqui Mas como que eu vou pegar outro negócio desse aqui? Que estranho E como é que eu vou... Vamos ver Não tem mais nada aqui pra baixo Pra cima não vai rolar Deixa eu ver aqui Ah, entendi Então vamos fazer o seguinte Esse bicho aqui vai me atacar ou ele vai ficar desaparecido? Ah, ele não ataca Olô Caramba Peguei... Peguei ondas... Ah lá Eu não preciso voltar Consegui Eu não precisei Ah lá Não precisei voltar tudo Consegui Não Não precisei voltar Vamos lá Magnerite Waves Funcionou Vai mais rápido Pô Negócio chato aí Pronto Tem que ficar esperando Ah, vem pra cá Aí eu vou fazer de novo aqui Magnerite Waves Prendemos o bicho? Eu acho que prendemos o bicho Parece que a gente prendeu Mas esse barulho é como se ele estivesse se batendo dentro do buraco Eita Vamos ter que sair correndo aqui Vamos pegar isso aqui pra gente Não vou mais precisar passar por aqui, não é? Então vamos catar esse negócio aqui pra gente Rápido, rápido Eu acho que ele vai tentar sair Vamos rápido Se demorar muito Esse bicho sai dali e mata a gente Vamos salvar aqui Pra não morrer Salva pra não morrer Era óbvio Maldição Fomos vistos por um verme Ele não vai nos deixar sair Leve Marno e corra pieda E eu vamos achar uma maneira de atrasar a fera Caramba, eles fazem magia Nossa mágica não funciona Então as histórias não eram falsas Caraca, o Sagi Tá planejando lutar com essa coisa, Sagi? É um monstro muito forte Parece que você quer um pedaço pra você Os fracos e oprimidos precisam da minha ajuda de novo Ó, eu e minha Eu e minha Eu e meu bom coração Aí vou eu Maluco Tomara que esse bicho seja fraco contra gelo Eu espero que você seja fraco contra gelo Bicho Bufa escudo Bufa isso aqui Taunta Fada Bufa isso aqui Bate Vamos ver Tá indo bem Tá todo mundo se defendendo Ele é fraco contra gelo Aparentemente Quem é que vai atacar primeiro Eu vou curar com ela Bate Maluco Toma É impressão minha Esse bicho tá batendo menos Do que os outros bichos de antes Alá É, botou o cara pra dormir Cura o guilo Eu vou usar escudo Que isso Caramba Com o aliado que fica no chão Ele mastiga Ele mastigou o guilo, mano Eu vou curar todo mundo Deixa o guilo se bufar Aqui de uma égua, cara Tauta ele com a mulher Bufa Bufa também Agora o nosso dano vai aumentar pra caramba Aqui Deixa eu ver Um Dois Três Um Dois Dois Quatro Nossa, cara Quanta porrada Eu vou bater o máximo que eu puder aqui Vou faltar com o guilo Mesmo sabendo que o guilo pode morrer porque ele tem defesa Cura o guilo Ah, ele usou na menina o lunchtime Filho de uma égua Mesmo o guilo tendo tauntado ele, ele usou nela Isso não faz sentido Cura Bateu nela, cara Cura de novo Não, cara Não bate nela, não, cara O bicho não toma dano, não Depois de um certo tempo Pelo que eu tô vendo Agora tá batendo no guilo Beleza Derrubou o guilo no chão Desgraçado Vamos curar a melee Poção pra ela Bufa Agora vai tomar O combo Um, dois Agora já era Toma, toma Bufa Ah Tauntal não vale a pena Deixa eu ver Dois, três, quatro Um, dois Um, dois, três Nossa Bateu no robô e ainda curou a vida Vamos curar geral Cura o guilo Nossa, cara Quilo tauntal não vale a pena Bufa de novo Cura a melee Bufa Agora ele vai apanhar Agora esse bicho vai apanhar Ferrado Vamos ver o dano da melee Meu amigo O guilo não pode bater Se não for passar de Se não for passar de Se não for passar de três ou quatro ataques É melhor ele não bater Vamos lá de novo Vamos bater com a mulher Nossa, paralisou o guilo Ah lá Conseguimos defender Eu não acredito nisso Mas conseguimos defender certinho É o melhor item de defesa Esse item Beleza Vou tauntal com a menina Vamos lá Um, dois, três, quatro Porrada Acho que agora o guilo pode bater Ele vai usar de novo Nossa Matou o guilo Porra Foi azar isso aí O foda é que a gente já gastou Vamos ressuscitar o guilo Coitado Cura o guilo Cura em área Perfeito Ih, agora ela vai tomar Isso aqui é muito chato, cara Agora vai tomar Ela tá paralisada Mas o boss vai tomar Tauta Nossa, bateu nela, cara Caralho Um, dois, três Vamos ver Maluco Bateu na mulher Ele fica até matar, cara Bufa Até vem o item Precisa Vamos ressar A melee Segura a melee Beleza Enquanto ele não derrubar ninguém no chão A gente tá tranquilo Vamos ver Aê, toma Nossa, tomou um combo fodido aqui, né De novo a melee vai combar Vou usar a cura em área Vou buffar aqui Kurosagi Um, três, quatro Vamos lá Um, dois, três, quatro Porrada agora Vai derrubar ela Mas vai apanhar Ele vai Olha eles, cara Lunchtime Habilidade não adianta, cara Vamos ver se a gente dá um dano bom nele agora Morreu, eu acho Morreu, eu acho Não morreu ainda Tá quase morrendo Maluco Que isso, cara Matou ela Minha mão Segura, Mili Mano, derrubou ela no chão de novo Mano, derrubou ela no chão de novo Mano, derrubou ela no chão de novo, cara Vamos lá Oh, oh Oh, oh Eu vou tauntar com o Nilo Ah, morreu Cara, que bicho forte, cara Ainda bem que a gente não ficou matando esse bicho na descida, cara Bicho ignorante, cara Todo mundo ganhou um nível aqui, cara Ganhamos carta Ganhamos Uma ponte E adicionamos o bicho no negócio de Do guia de campo também Caraca Isso foi desapontante Quer dizer Foi uma luta difícil Mas nossos ataques funcionaram muito bem Marno, muito bem Aonde você aprendeu a Usar uma lâmina assim Pode dizer isso de novo Eu pensei que tínhamos acabado Obrigado, Marno Obrigado, cara Mal posso esperar pra ver Você Dar a mesma surra no Wiseman Cuidado, cara Com o que você fala, Toran Pode ter alguém aqui ouvindo Sim, eu sei disso Ah, eu tô com fome, Seth A gente já tá quase chegando no Naos Não dá pra falar disso depois que a gente voltar Ah, Ven tem razão Vamos guardar pra mais tarde Ah, só Justo Ah, vamos conseguir comida na barriga logo, logo Irmão Ok Os quatro parecem muito próximos Pelo que soa Quase uma família Ah, eu não sei Mas uma coisa eu tenho certeza A magia deles não é qualquer uma É tipo a minha É bem mais forte Ah, dito isso Ainda assim Ah Nem mesmo os professores da escola de magia tinham feitiços como esse Você insultou minha magia, cara Não me faça tacar fogo em você pra provar o meu ponto, sua vadia Chega, vocês dois Vamos, Mili Temos que seguir essas pessoas Ah, certo É melhor ser rápido antes que a gente perca eles Temos uma surra na minhoca Ah O corpo do bicho tá no chão Parece que dá pra pegar a seda dele Ah lá Sand Feeder Cocon Silk Ah O quê? Ok Eu não sei o que que isso faz É Deixa eu ver Não dá pra combinar nada aqui Vamos vazar daqui Tem um item pra pegar lá em cima Vamos subir Ah, a gente ganhou umas cartas Eu quero ver o que que elas são Ah Essa aqui Esse aqui é um ataque Ah Ice Bloom É um ataque de gelo Interessante Ah Deixa eu ver Deixa eu tirar essa erva aqui Vou colocar o Ice Bloom Deve ter uma outra carta que a gente ganhou aqui Ah Parecia uma carta meio esquisita Tipo uma Escada Uma ponte Sei lá que porra que era Parecia ser uma ponte, galera É, mas não deu Não tá aparecendo aqui, não Ah, tá aqui, ó Um pedaço da ponte de Sedna Transformado em um Magnus Se você pegar Magnus de Sedna por aí e restaurá-los A cidade pode voltar a ser bonita Ah Ok Durante as lutas Vamos dropar essas paradas Deixa eu ver um negócio aqui no meu Field Guide O Sand Feeder é fraco contra dano físico É o único dano que ele é fraco Por isso que ele tava demorando a morrer Então não é porque o bicho tá embaixo da terra Que ele é fraco contra um elemento oposto da terra Que seria gelo ou água, né Porra, outra Crystal Edge Tá de sacanagem Eu já tinha uma Crystal Edge guardada Mas eu vou continuar com o gelo aqui Que parece ser um elemento bom Let's go Ei, o maluco vai desmaiar de novo O que é? Minha cabeça de novo Mezenga Sagi, aguenta aí Tá voltando tudo pra cabeça dele Toda a luta com a mulher Ah lá, acordou Parece que retornamos O que foi aquilo? Aquilo foi muito vívido pra ser apenas um sonho Considerando isso Como um mistério que não vamos resolver Olha, aquele monstro Tá sumindo Olha o robô da mulher Todo fodido Eu devo ter acabado Com todo o poder Lady Valara Eu não vejo que a senhora Possa continuar a operação Sobre essas circunstâncias Eu sei disso Que piada Ter que ir embora Com metade do trabalho feito Vamos Ah lá, mano Vão fugir Parece que Saímos da água quente por enquanto Mas os aldeões Ah lá, desmaiou de novo Sagi 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 O quê? Você já acordou? Você tava tendo um pesadelo, cara Você tava cheio de suor Mili? Mili? Graças a Deus Eu tava preocupada Mamãe, você está salvo? Sim Os outros aldeões estão bem também Ah, você teve o pior de todos nós Ah, você se machucou mais no caso Ah, tenha certeza de agradecer a Miliarde Ela ficou do seu lado o tempo todo Talvez tenha um pouco de gentileza Nesse coração negro Afinal de contas Você ficou comigo? Obrigado, Mili Não fala isso Eu te falei Eu não acredito em deixar os fracos Para se defender sozinhos Não tem que fingir É bom saber que o Sagi Tem uma jovenzinha forte do lado dele O quê? Não, não é isso Ah lá, mano O que a gente tá falando? Com tudo isso acontecendo Nós temos muito a planejar Temos muito o que planejar daqui por diante Ah, sim, Mili tem razão Entre o sonho E descobrir o que fazer depois Tem muita coisa pra pensar Ah, pronto para começar o planejamento, Mezenga Ah, e os aldeões? Ah, você tem razão Os soldados de Valara Ah, fizeram bastante coisa no vilarejo É melhor checar todo mundo Vamos lá Vamos voltar pro vilarejo E ver se o pessoal tá bem Ah, nada aqui O que esse moleque falou? Pera aí Ah Os outros estão indo bem Ah, talvez eu me junte aí Espera Eureka Eu sei o que é isso Isso é uma armadilha pra me tirar da minha Da minha cama Ok O que as criancinhas estão fazendo aqui? Ah Você matou aquele monstro com um golpe só Você é um grande Sheeran vermelho O que é isso? Ah, cara Você foi pro lago Eu queria ter ido lá também Eles dizem que você matou um monstro Sagi Você é tão legal Promete casar comigo quando eu ficar mais velha? Claro Claro Se você for o meu tipo Ah Ah lá a menininha Ah lá Pegando elas Ah A Millie falando Mano Tá criando pra comer Ok Foi uma bagunça no lago Ah, os horrores As palavras não podem descrever Eles tão contando a história do lago Sagi Eu tava falando de você pra todo mundo Você foi tão legal Ah, eu movi Eu movi as Cotton Cat Fruit Pra Pro plantador Elas vão espalhar nutrientes E vão crescer bastante Ah, dá pra pegar aquelas Cotton Caps agora Ah, ele O moleque tá falando Ele apertou o botão Toda a água sumiu E nenhum aldeão foi sugado Mas Ficaram boiando por ali Ok E essa menininha Quem é? É a menina das plantas Ah Ah, tá Assim que eles estiverem grandes Dá pra ir pegar coisas do lado de fora Aparentemente Ah Tente não fazer nada Descuidado Sagi Ah Ghenna vai ficar triste se algo acontecer com você Ok Mamãe Ah Nada Vamos só vazar então Vamos lá pra fora Ver se os aldeões estão Tranquilos Depois do ataque dos caras lá Ah Nananana Ah Ela quer trocar coisa, né O que que tem pra trocar? Sinceramente, ó Deixa eu ver Flame Tongue Ah Vamos trocar essas Punk Knife Com Uma Crystal Edge Vamos trocar uma Wooden Club Vamos trocar É só a Seresofia Ah Nessas armaduras aqui Troca uma Ah Esse escudo aqui troca Troca dois Esse aqui troca um Ah Essa poção troca um Vamos começar Olha Eu quero trocar isso aqui A poção Ah Não quero Eu Tá Eu vou pegar O Azul e Lotus Vai É É um item raro Então eu vou pegar Deixa eu ver As duas Punk Knife Mais o Escudo aqui Olha Como é que eu começo o trade Agora Ah Vamos lá Eu quero a Garra Eu quero a Thunderclaw Eu quero muito essa Thunderclaw Ah Continuo o trade aqui Porrete Escudo Escudo Olha Aqui tem Ah Não vou trocar com isso não Eu quero outro item lá Sim Ó Correte Escudo Escudo Eita Mudou Mudou Acho que eu troquei a ordem do escudo né Porque eu troquei a ordem do escudo Mudou Deixa eu ver Ah não Porra Tá bom Vai Depois eu troco Então Quando eu Quando eu Quando eu quiser trocar Eu volto aqui Não vou ficar trocando não Preguiça Não tem nada aqui Não tem nada aqui Beleza Os aldeões estão bem Vamos vir aqui nessas pessoas aqui Ah Não Vê aquele pedaço da ilha indo embora Foi assustador Não sei o que Ah é A ilha A ilha foi explodida pelo robô né O robô tacou um leizo E destruiu metade da ilha E aí velha Ah Meu garoto voltou Você salvou a vida dele Palavras não podem expressar minha gratidão Obrigada E você também retornou Ah é o filho dela Esse cara aqui né Que a gente salvou Obrigado de novo cara Você me salvou Eu quase fiz minha esposa viúva Eu não poderia te agradecer o suficiente Ah lá Todo mundo aqui tá É Viu aquela máquina grandona Ah Exceto eu Não é justo Eu odeio me sentir de fora A criança não viu Ah Esses utensílios de cozinha São muito úteis Ah Essa mulher uma cozinha era boa Blá 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 Tá Eu salvei a vida do cara Que não me deu nada Ele tinha me dado um item lá no local né É por isso que a velha não fica aqui fora Porque ele era o filho dela né Aham Nada aqui Será que esse cara já resolveu a parada Da química Aham Deixa eu ver Aham Deixa eu ver Nossa ele não Até agora ele não resolveu a parada Vamos vir aqui falar com a mulher Que a gente salvou o namoradinho dela né Ah Eu ouvi Ah eu ouvi que você não achou ele No meio dos outros Mas tenho certeza que ele vai ficar bem Qualquer que seja o lugar que ele esteja agora No meu coração eu sei que ele está bem Aham Ele não ia querer que eu chorasse o tempo todo De qualquer maneira é bom É bom começar a sorrir Eu olhei o livro de notas dele Tem algo que você vai querer saber Ah Não tem nada não Eu já olhei tudo aqui Bom então o cara O namoradinho dela Não era um dos cadáveres Ou dos caras que apanhou É Para aquele monstro do lago né Que a gente estava procurando Ah E aí maluco Ah Esses imperiais Esses bastardos Destruíram metade do nosso vilarejo Imperdoável Se eu fosse uns anos mais jovem Eu teria chutado a bunda deles Para longe Ah Eles podem voltar E é melhor eu começar a fazer meu corpo Ficar em forma Antes que eles façam Ahahah O velho está puto Ah Que coisa horrível Estou aliviado em ver Que ninguém se machucou Vamos entrar na casa do doutor Doutor Parece que você tem estado ocupado De qualquer maneira Deixe-me ver o seu diário Ah sim Volte quando tiver mais monstro Porra Eu te ajudo Você me ajuda É As crianças estão tudo dentro de casa Com medo de ser atacado Pelos caras Eu vou falar com todo mundo Só para ver o que tem aqui Meu marido voltou Que alívio Ah Eu salvei o marido dela Que era um dos caras Que estava Esse era o filho do médico Né Esse cara aqui Eu salvei ele O jovem doutor voltou E agora ele pode Cuidar de mim Blá 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 O pai dele não precisa mais me olhar Ok Nana Vamos dar uma olhada Nessa garganta Abre e diga Ah Ele voltou a trabalhar Como médico Tem alguém deitado aqui Quem é? Ah Minha cabeça Minha cabeça dói Ah Uma pessoa com a cabeça Fudida Ah O negócio é o seguinte Ah Eu posso jogar A drinking water Fora Eu vou jogar Isso aqui fora Eu vou jogar A drinking water Fora Eu vou misturar Um fogo no outro Para ver o que faz aqui Eu vou misturar Um blaze no outro Para ver o que faz Talvez vai virar Um fogo grandão Né Eu acho que quando tu mistura Um blaze no outro Vira um fogaré Deixa eu ver aqui Quest magnus Ah não dá Então não é um blaze no Ah É um flame Ok Então vamos tirar aqui Vamos na loja da mulher Da vendedora Que deve dar para combinar itens Só passando aqui para falar com esses aleatórios aqui Rapidinho Ah Ei Você é meu irmão da floresta de espinhos Lembra de mim Eu fiquei preso Bom Eu estava preso atrás da rocha Obrigado Você me ajudou a voltar para o vilarejo A gente vai conversar depois Blá 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 Te vejo por aí Ah Parece que eu perdi um cabrito Se você ver Ah Me deixe saber Ok Ah Eu não quero que Eu não quero que a velha tenha que sair para procurar Ah Caramba Ele perdeu mais um cabrito Hum Deixa eu ver A velha não pode descobrir que o cabrito sumiu Tadinha Ah Ok Vamos vir aqui Entrar aqui Olha a peituda Poin 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 Ah Peituda Eu preciso Eu tenho cupom Eu tenho dois cupons aqui para dar redeem Só item ruim Olha isso Caramba Não tem um item bom Mano Nossa Só tem coisa horrorosa E o pior é que eu não posso vender os magnos repetidos Eu só posso trocar Vender lixo não dá Upgrade Vamos ver Ó Dá para dar upgrade na espada de fogo Dá para dar upgrade nessa merda aqui Ah Deixa eu ver Vamos dar upgrade em uma Vai virar uma flametongue Provavelmente Não vai? Vamos lá Virou uma blaze sword Ah É Não virou exatamente o que eu queria que virasse Ok Eu não tenho nenhuma arma de fogo Será que não seria interessante para mim Ah Manter Deixa eu ver aqui Ah A crystal edge Mais água Vira alguma coisa Depois eu vejo isso Deixa eu pegar mais uma blaze Na casa do maluco lá Para poder misturar a arma do Do nosso robô Do quilo Porque o quilo não tem uma arma de fogo Isso é interessante É sempre bom Nos preparar Porque vai vir mais para frente Deixa eu ver como é que ficou a blaze aqui Tec de fogo Ah Deixa eu ver aqui O guilo não tem uma arma de fogo Isso é interessante Isso é interessante Ah Flame sword Não Ah Blaze sword Cadê? 30 de dano de fogo Caralho Mas ela não causa flame Que era o que a flametongue Causava Não tem problema Não tem problema O que importa é dano É porrada Aqui o guilo não tem fogo O guilo só tem a thunderclaw Eu preciso de fogo para o guilo Vamos vir aqui Eu acho que eu vou pegar mais Mais fogo aqui Eu vou combinar tudo que eu puder aqui Logo agora que eu estou na cidade Tudo que puder ser combinado com fogo Eu vou combinar Vamos lá Eu preciso ver onde é que tem água estagnante Eu acho que naquela Naquela fonte lá em cima Vou dar uma olhada depois Ah Vamos vir aqui Upgrade Ah Vamos ver a arma do guilo Vai virar o que? Vai virar o que? Ah lá Ah virou um fire sofia Ótimo Essa armadura de fogo Talvez não preste Essa long sword Deixa eu ver Essa flame sword Vai virar Vai virar a blade sword Eu não estou nem aí Deixa eu ver essa armadura aqui O que ela vai virar? Só para ter certeza Eu não estou usando né Flame armor Deve ser horrível essa armadura Deve ser horrível essa armadura Essas armaduras que um boneco usa Não são muito boas de usar É bem melhor a gente ter só aquela armadura Que o grupo inteiro usa né Ah Vamos ver aqui Tira isso aqui Bota isso aqui Ah É Deixa eu ver Só um pode usar Então talvez não seja muito boa É bom ter o escudinho Que todo mundo usa né É o escudinho definitivamente é melhor Nesse caso aqui Beleza Antes de ir embora Deixa eu falar com todo mundo aqui Com o velho Obrigado a você Salvou o vilarejo Não sei o que Tá bom velho Ah A mulher da A mulher da loja não sai mais Ok Os caras Não conseguem mais ver o peitão Da mulher da loja Vamos subir Vamos vir aqui em cima Ah Tem água estagnante Aqui tem água pristina Eu acho que água pristina Dá pra misturar também Vamos lá embaixo Vamos vir aqui em upgrade Só por curiosidade Ah Olha só Ice dagger Crystal edge Vamos dar uns upgrades aqui cara Crystal edge Ah Vai virar O que Com a água pristina Ah Crystal saber Isso aqui eu não vou usar Nixi garb É um Um item de defesa Né Não sei se vale a pena Usar isso aqui Eu vou dar um upgrade Só pra liberar os upgrades Bonitinho né Ah lá Andine garb Entendi Vamos vazar então Deixa eu vir aqui no deck menu Ah Deck de gelo Open deck builder Ah Crystal saber Já tá aqui Já tá aqui Não tem Não tem muito o que fazer Já tá com os upgrade Bolado Beleza Vambora Vamos catar A água daqui Que a água pristina Vira água estagnante Se eu não me engano Não vira Vamos ficar com umas duas No inventário Deixa eu vir aqui Em quest magnus Ah Dá pra combinar alguma coisa Não Nem dá Quando ela virar Estagnante Eu combino com sal Ela provavelmente vai virar Água salgada Sabe-se lá pra que Água salgada serve Nesse jogo Mas Com certeza vai virar Beleza Ah É aqui que a gente planeja Então Ah Pronto pra planejar Mezenga Pronto Ok Juntem-se Ah Acho que devemos voltar Para Alphard Devemos Devemos ver essa pessoa Chamada Veros Eu concordo Tudo começou Com essa tentativa De assassinato Do imperador Veros sabe muito mais Do que aconteceu Na última noite Ah Se tiver Se não a gente vai ter que acreditar Nesse tal Geldobleme Sim E então Tem também aquele sonho estranho Ah Não é normal Pra alguém Sonhar com aquilo Duas vezes Tem que haver Alguma conexão Entre os monstros Que vimos Em Ogan E o lago Aquela Valara Também causou Uns problemas Ela chamou As criaturas De Afterlings Ela com certeza Sabe algo Sobre aquele monstro Se tivermos que chegar Em Alphard Vamos encontrar mais O que você acha Mezenga Vamos para Alphard Eu vou sempre junto Com os caras Eu sabia que você concordaria Mili Tudo bem Agora que eu estou livre Eu não posso dizer Que eu estou Bastante animada Em voltar Mas aquele sonho Me incomoda Assim como incomoda Você Acho que devemos Ir com a sua sugestão Obrigado Então Está combinado Vamos voltar Para Alphard Mas como Eles não estão Nos observando Não temos que nos preocupar Com isso O funeral do imperador Ogan Já deve estar Quase Quase É Quase acontecendo É um evento Majoritário Para o mundo inteiro Eles não vão nem Se preocupar Com a gente Ok A história Desse jogo Ela está Ela está Um pouco mais rápida Que o primeiro jogo Mas ela está bem legal A história Dos dois Batenkartos É muito legal Joias Pérolas Eu queria ter tido Nintendo GameCube Para jogar esses jogos Na época Do Nintendo GameCube Nintendo GameCube Era um videogame Que só um amigo meu Tinha O CD era pequenininho Ok Vamos indo E aí crianças Esse moleque Nunca sai da cama Talvez tenha até Alguma coisa aqui Para pegar um item Bom É isso Bye bye Saki Você está saindo de novo Não está? Sim Mas não se preocupe Eu voltarei logo logo Para te ver Eu prometo Eu sei que você vai Senhor Eu sempre estarei esperando Vá e encontre o caminho Que você sabe que é certo E siga-o até o fim Olô Mamãe Tente não fazer nada Está Beleza É a mesma fala Vambora O Sagi Sagi E os companions Eu estou pensando aqui Eu acho que nesse jogo aqui Não vão ter mais companions Galera Eu acho que vai ser só o Sagi O Guilo e a Mili Posso estar errado Vamos vir aqui na Flor Dar os upgrades bolados O que? Um dos magnus Está reagindo a Flor Eu acho que é o magnus Do Sand Feeder What the fuck? O que é isso, cara? O que é isso? Onde é que eu estou? Lá, lá, lá O vento sopra sobre A rua vazia Que ninguém nunca passa Porque é tudo que resta de Sedna Um infinito mar de grama Ega, de quem é você? Há quanto tempo você está aí? Não, eu quero dizer Eu acabei de chegar Onde é que é aqui? O que? Você não sabe? Essa é Sedna É uma cidade de Você realmente não sabe? Ah, muito bem Eu vou ter que te falar Caramba, quem é essa menina? Que lugar é esse? Essa é Sedna Uma Um pedaço de terra Muito esquecido Que vaga Pelas dimensões próximas De Mira Ah Nos dias de hoje Não tem muito acontecendo aqui Exceto pelo espaço aberto Mas Mas Há muito tempo atrás Ela era uma cidadezinha aconchegante Cheia de pessoas amigáveis Até que Até que um babaca Com cara de bunda Com uma atitude ruim Apareceu E fez a cidade inteira Virar Magnus Agora os pedaços de Sedna Estão espalhados pelo mundo inteiro E tudo que restou de Sedna Sedna É um campo aberto Cheio de grama Caramba Ah O nome Maya A propósito É seu? E como você veio parar aqui? Eu sou o Sag Eu fui mandado aqui Por esse Magnus Que reagiu de alguma maneira Ah, certo Isso faz Pera O que você falou? Um Magnus A ponte de Sedna O que poderia ser tudo isso? Sag Não era? Olha Você consideraria me dar esse Magnus? Ah Só em pensar nisso Ah Isso ajudaria? Ah Tá bom Eu acho que eu não ligo E esse Magnus É Um Magnus de Sedna Sedna Tá vendo? Se você libera o Magnus de Sedna Você libera todo mundo Que tá preso dentro A forma original Bom Uma foto é melhor do que falar É mostrar é melhor do que falar E somos pessoas ocupadas Que tal Tentar você mesmo E ver o que acontece? Lá vamos nós Ah Restaurar a ponte Ok Ah E ali está Bonita, né? Ei Sag Você não se importa De ficar de olho Por mais Magnus de Sedna? Ah Se encontrar algum Traga pra mim Você pode muito bem Ser a pessoa Que vai restaurar Sedna A sua antiga glória Ah Você tem essa vibe Sabia? Eu sou o protagonista, né? De qualquer maneira Como a cidade For voltando a vida Novas pessoas Vão vir pra cá Bater Ah Então Sedna Será capaz de crescer Em uma maravilhosa cidade Como ela costumava Ser antes Ah É claro Eu vou fazer valer O seu tempo Eu tenho Coisas boas pra você Se encontrar mais por aí Então venha Que tal? Por favor Claro Ok Eu vou fazer o que eu puder Obrigada Estou contando com você Sag Deixe comigo Hehe Boa caçada Ah Eu quero ver o que tem aqui Ah Isso é uma ponte Que me leva pra algum lugar? Ah Nossa É só um vazio mesmo Não tem nada Não tem nada aqui, cara Não tem nenhuma pessoa aqui, não Caralho Vambora Let's Vamos embora Let's go Let's Vamos embora Quando eu encontrar mais Magnus Eu Vamos ir pra igreja Eu quero ir pra igreja Como é que vai aqui? Aqui Aceitar Aqui The Edmos Betel Aê Pronto Vamos upar o bonequinho Nosso personagem Eu quero upar o personagem Ah Não tem experiência ainda? Como assim, doido? Eu upei Eu upei de nível, desgraça Que tipo de aura você vai querer? Olha Aura de fogo? Vamos pegar a aura de fogo pro Saga Eu posso ficar trocando a aura a hora que eu quiser Ah lá, eu tô com fogo Eu não vou ficar trocando a aura toda hora não, que se dane Ah, vou salvar porque é importante, é claro Bom galera, eu vou encerrar por aqui No próximo episódio a gente continua a nossa jornada Pra sair daqui e descobrir quem é que mandou esse ataque Destruidor contra a nossa cidade aqui Fui!